e eu tô ficando tá gravando tão chegando em lauro milho era aí destino serra rio do rastro haha e vamos nós aí quase 9 rs e não com o motor blog rs aí o rômulo grande parceria junto com o outro parceiro aí da gs-750 e cá tem que esperar a garela Espera o time Espera o time Muito doido cara, está louco Está louco, que isso Ai, está quase no fim as minhas bateras Dá tempo de comer um pastel ou não? Olha, passaram por lá Não estou dizendo Um passou por lá O da 800 O da GF O da GF O da GF Depois tu volta, é só ir para lá e voltar Ele passou reto para lá É Isso aí, Grisala Vamos esperar os bruxos Ah, agora se acharam já Não era Mas era uma igualzinha Ah, era esse aí, Oxo Também passou reto O cara vai saber Vamos embora então Ah, eu tenho que parar nos dois Vim comprar uma máscara A minha máscara é tua Logo ali na frente tem um posto É um posto da polícia Logo ali na frente tem um posto Um posto da polícia Para te multar Porque tu está sem a máscara Não é mais Coisa É Inicamente Ok Eu Sei Eu 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 Os parceiros nossos aí que não sabem direito o caminho, eles nunca vieram por aqui né cara, por essa estrada aqui, é um capirote, o cara tem que ficar esperando os parceiros aí, e tem uns trevinhos malditos aqui para o cara errar o caminho né cara, agora vou começar a bagaça aí do rio do rastro, oi, quase 11 horas cara, bagulho doido meu, oi doido é o cara não sabe as curvas aqui né, tem mais curva mardita já, já arrancada, emprestada, oi doido é o cara não sabe as curvas aqui né, tem mais curva mardita já, já arrancada, tem que presta atenção fala menos, bem mardita, olha o cara, O cara lá do poço onde nós abastecemos Diz que tinha 30 quilômetros lá dormindo E tem mesmo cara E eu disse que até o começo da serra ia ter 40 E vai ter mesmo E eu acho que vai ter atingido lá em cima o rújca Não, vocês não queriam que o capirote saísse para outro lugar rapaz Então tamo aí cara Tamo indo para o rio de rostro E eu acho que vai ter mais Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, Brizado. Até o próximo vídeo aí. Aquele abraço.